Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h37 da manhã do dia 29 de 6 de 2023 e eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui na Mais Édo, que é a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, volume baixo, mercado ainda muito bagunçado psicologicamente, acontecimentos nós temos, pão de açúcar com o milionário colombiano fazendo oferta pelo êxito, êxito é a operação que eles têm lá na Colômbia, 4 bilhões aparentemente de reais, a Vamos precificando o follow on, 11 reais por ação, movimentando aproximadamente 1,3 bi de reais o desconto de 6% no preço do fechamento de ontem das ações, isso tudo de acordo com fontes, nada oficial ainda, governo estendendo o desconto em carro, ao contrário do alegado anteriormente de que não iria ter uma extensão, a gente vê o valor comentado em 300 milhões de reais, o valor que deve custar isso daqui pela não cobrança de uma série de impostos, tá, populismo sem grande efeito, jogo que segue, a BYD, a operação ali mais proeminente de veículo elétrico chinesa, pretendendo produzir compacto aqui no Brasil 100% elétrico, tá, aparentemente pelos preços que saíram do compacto, o carro é bem pequenininho e aparentemente é 120 e tantos mil reais, eu não sei como é que eles vão vender aquilo ali, mas quem sou eu pra meter o bedelho, a Eurocam finalmente realizando a compra da participação na fertilizante Heringer, agora a Eurocam tem 80% aproximadamente do capital, pelo qual ela pagou ali 230 milhões de reais, a Azul com aceitação de 86% na proposta de troca de dívida, reestruturando ali a alavancagem em médio e longo prazo, e a Americanas decidindo o contrato com a auditoria, tá, a PwC, a PricewaterhouseCooper, e ativos que eu tô observando mais de perto, a gente tem a Pets, a Nelgrid, a Zempia, a Soja 3, a Boa Sávara Sementes, e a Via, e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, vai sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com uma análise de empresa nova aí no canal, valeu galera, beijão!